Eu não preciso de gasolina para te dar prazer É minha sina, está por cima, me embriagar de você Não vejo ninguém, só eu, você e a lua Não quero pudor, leis de antigo amor Amanheceu, o que vai ser? Os olhos do sol, quem vai primeiro correr? Amanheceu, o que vai ser? Os olhos do sol, quem vai primeiro correr? Eu não preciso de gasolina para te dar prazer Chega de mimo, colo aí contigo Agora dança comigo Não vejo ninguém, só eu, você e a lua Não quero pudor, leis de antigo amor Amanheceu, o que vai ser? Os olhos do sol, quem vai primeiro correr? Amanheceu, o que vai ser? Os olhos do sol, quem vai primeiro correr? Anoiteceu, olho pra lua Ela me lembra você Anoiteceu, olho pra lua Ela me lembra você Ela me lembra você Lee, você e a lua A lua Você e a lua Ela me lembra você Ela me lembra você Obrigado.